Ao som do birimba o nosso bonde se incorpora Parada de luca, bota vigariu pra fora Ao som do birimba o nosso bonde se incorpora Parada de luca, bota vigariu pra fora Ao som do birimba o nosso bonde se incorpora Parada de luca, bota vigariu pra fora Ao som do birimba o nosso bonde se incorpora Parada de nuca, bota vigari pra fora Ao som do biribá o nosso bonde se incorpora Parada de nuca, bota vigari pra fora Parada de nuca, bota vigari pra fora Ao som do biribá o nosso bonde se incorpora Parada de nuca, bota vigari pra fora Ao som do biribá o nosso bonde se incorpora Parada de nuca, bota vigari pra fora Parada de nuca, bota vigari pra fora Ao som do biribá o nosso bonde se incorpora Parada de nuca, bota vigari pra fora